Na cidade de Itaúmi, um rapaz de 19 anos foi atingido por disparos de arma de fogo por dois homens de 18 e 22, isso no bairro chamado Coab. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla que estava em um carro foi até a localidade e desferiu vários disparos contra a vítima. Kaique Gustavo da Silva foi socorrido pelos militares, mas morreu no hospital da cidade. Durante as diligências, um dos suspeitos foi preso em casa e conduzido à delegacia. Um outro autor, a arma utilizada e o veículo ainda não foram localizados. De acordo com a Polícia Militar, a motivação para o crime é a disputa por pontos de tráfico de drogas na cidade de Itaúmi. Mais um crime aqui na nossa região, né?